Oi gente, eu sou a Luciene Viana e nós estamos numa série de assuntos. Hoje é o segundo ponto para viver restauração. Nós iniciamos falando como viver restauração. Como viver em todas as áreas da minha vida ou em qualquer área, restauração. E hoje o segundo ponto para viver, recuperar, para restaurar alguma coisa que foi perdida, como tomar posse do domínio daquilo que foi tirado, destruído, como consertar, como refazer ou até mesmo arrumar, para hoje. O segundo ponto é remover. É muito importante que haja essa remoção. Trabalho de remoção, retirar, arrancar, tirar se for preciso a força, mas é necessário. Nós carregamos uma série de marcas e de mágoas, ressentimentos, provenientes de influências ruins, por situações drásticas, traumáticas da nossa vida, coisas que aconteceram no decorrer da nossa trajetória. E isso acaba se tornando uma lixeira dentro de nós. Por isso estamos cheios de raiva, de ira, de inveja, de contenda, de discessões. Porque existe esse mal que nós chamamos de lixeira, que precisa ser removido. Não tenha medo de remover, de retirar. É necessário. Arrancar se for preciso a força. Jesus Cristo disse isso aos fariseus. Que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque o que sai, sai do coração. O que sai está dentro. A boca fala do que o coração está cheio. E muitas vezes as nossas ações, as nossas atitudes, são baseadas na lixeira que carregamos. Nas coisas ruins, provenientes das influências ruins, que estão dentro de nós. Então é necessário que haja uma remoção. Pensamentos negativos. É necessário. Que nós precisamos. É muito importante que nós paremos de pensar no que deu errado. Porque isso acaba acumulando essa série de coisas ruins dentro de nós. Coisas que você fez passada. Que você se arrepende muito. Decisões que você tomou precipitadamente. Que você se aborrece. Que só de pensar te traz tristeza, desânimo e até frustração. Isso é uma lixeira. É necessário que seja removido. Você precisa arrancar isso de dentro de você. Jeremias disse, eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Não se permita pensamento negativo. Não aceita mais a culpa do erro, do passado. Você errou. Mas agora está na hora de viver com o certo. Você tomou decisões que não deveria ter tomado. Mas agora está na hora de você refazer. Não dá para voltar no passado. Não dá para voltar no passado. Não dá para voltar no tempo. Mas dá para mudar hoje. Dá para mudar agora. Então se permita remover. Se permita tirar tudo. O que atrapalha. O que está bloqueando. A restauração. Uma vida de restauração. Um processo de restauração. Como restaurar qualquer área da minha vida. O segundo ponto. É que você remova. É que você arranque. Tire a força se for preciso. Não aceite mais. Esse sentimento de frustração. Não permita mais. Esse sentimento de fatalismo. Que vive te corroendo. Definiando sua mente. Que não permite você vislumbrar o futuro. É impossível viver o presente. De Deus para a sua vida. Na restauração. Com a mentalidade do passado. Se permita remover. Arranque. Tire. E como é que eu faço isso? Removendo. Tirando. Como é que eu arranco isso da minha vida? Tendo uma vida de oração. Converse com o Espírito Santo. Fale com Ele. Eu não quero mais ter esse sentimento. O Espírito Santo vai te ajudar. Amém? Que Deus te abençoe, querido. I love you.